O Major Valoroso, nessa campanha a gente ficou muito mais próximo e criou uma admiração muito grande para o Major e isso mostra que o Major Valoroso tem valores, foi criado com princípios, com valores e isso ele está trazendo para a campanha, ao trazer os pais nesse momento, nessa reta final, mostra o teu caráter, por isso eu tenho muito orgulho de olhar ao seu lado. O Major Valoroso, Major Valoroso, Major Valoroso, Major Valoroso.